Eu ontem vi você passando Com outro em um coce ou dois Na hora eu não senti nada Mas quase que morro depois Metei um taquiz e segui Aquele maldito cocel De longe eu avistei Você entra em um hotel Vai, vai cocel O seu destino é tão cruel Vai, ajuda a jogar no inferno Que tanto eu desejei no céu Vai, vai cocel O seu destino é tão cruel Vai, ajuda a jogar no inferno Que tanto eu desejei no céu Na noite da lua de mel Ela abraçada com o seu rei E eu aqui um homem bem triste O meu sorriso muito mais Por que fui amar um alguém Alguém que era safada demais Vai, vai cocel Vai, vai cocel O seu destino é tão cruel Vai ajudar a jogar no inferno Quem tanto eu desejei no céu Quem tanto eu desejei no céu Vai, vai cocel Vai, vai cocel O seu destino é tão cruel Vai ajudar a jogar no inferno Quem tanto eu desejei no céu Quem tanto eu desejei no céu Na hora eu desejei no céu Na hora eu desejei no céu Na hora eu não senti nada Mas quase que morro depois Frentei um táquis e segui Aquele maldito cocel De longe eu avistei Você entra em um hotel Vai, vai cocel O seu destino é tão cruel Vai ajudar a jogar no inferno Quem tanto eu desejei no céu Vai, vai cocel O seu destino é tão cruel Vai ajudar a jogar no inferno Quem tanto eu desejei no céu Vai ajudar a jogar no inferno Que se wil Vai ajudar a jogar no inferno Vai ajudar a jogar no inferno Quem tanto eu desejei no céu É tudo certo É tudo certo É tudo certo É tudo certo Minha, você é tão linda e eu já não posso viver sem você A noite quando estou dormindo eu sonhei e acordo pensando em você Eu sei que seus pais não me aceitam porque eu sou pobre e quero te amar O padre é o meu coração que até me narrei que ele quer namorar Um dia você me falou que jamais poderia viver sem calor Agora meu bem te ofereço, meu grande amor A noite eu vou ao cinema pois fico tão triste pensando em você Eu sei que seus pais não me aceitam porque eu sou pobre e quero te amar Um dia você me falou que jamais poderia viver sem calor Agora meu bem te ofereço, meu grande amor Um dia você me falou que jamais poderia viver sem calor Agora meu bem te ofereço, meu grande amor Um dia você me conhece, meu grande amor Eu já contei outra cama Já arrumei um novo amor A mulher que eu amava Por outro homem me trocou Já está arrependida E está querendo voltar E agora o que é que eu faço, meu Deus? Para eu não te perdoar E agora o que é que eu faço, meu Deus? Para eu não te perdoar Pode seguir seu caminho Do jeito que você quiser Pode arrumar outro homem bandida Que eu já tenho outra mulher Pode arrumar outro homem bandida Que eu já tenho outra mulher Tudo que você me fez Não merece o meu perdão Uma mulher igual você bandida Eu sei que não tem coração Uma mulher igual você bandida Eu sei que não tem coração Eu já contei outra cama Já arrumei um novo amor A mulher que eu amava Por outro homem me trocou Já está arrependida E está querendo voltar E agora o que é que eu faço, meu Deus? Para eu não te perdoar E agora o que é que eu faço, meu Deus? Para eu não te perdoar Pode seguir seu caminho Do jeito que você quiser Pode arrumar outro homem bandida Que eu já tenho outra mulher Pode arrumar outro homem bandida Que eu já tenho outra mulher Eu gostaria Eu gostaria tanto De te amar Mais uma vez Senti A felicidade Esquecer O que você me fez Meus braços te esperam Vou te esperar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é certo Não existe Não quero Ficar iludido E já estou perdido Na minha escala Estou Com o resto de esperança E só você está Cheio de emoção Meus braços te esperam Meus braços te esperam Vou te esperar Meus olhos te esperam Pra não machucar Sem você minha vida Sem você minha vida Seu caminho é certo Seu caminho é certo Seu caminho é certo Não existe Não quero Ficar iludido Seu caminho é certo Seu caminho é certo Seu caminho é certo Não existe Meus braços te esperam Vou te esperar Meus olhos te esperam Pra não machucar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é certo Não existe Não existe Me lembro daquela cidade que a gente morava Me lembro daquela rua que a gente passava Eu lembro daquela casinha que você morava Me lembro daquele bailinho que a gente dançava Menina, eu te amo Eu não consigo te esquecer Menina, eu te chamo Eu não vivo Eu não vivo sem você Eu lembro daquele corpinho que eu abraçava Me lembro daquelas perninhas que eu só olhava Me lembro daquele embiguinho que eu só pegava Me lembro daquele jeitinho que você passava Menina, eu te amo Menina, eu te amo Eu não consigo te esquecer Menina, eu te chamo Eu não vivo sem você Eu lembro daquele beijinho que a gente beijava Menina, eu me lembro daquele beijinho que a gente fazia Eu lembro daquele cabelinho que eu pegava Me lembro daquele carinho que a gente fazia Menina, eu te amo Eu não consigo te esquecer Menina, eu te chamo Eu não vivo sem você Menina, eu te amo Eu não consigo te esquecer Menina, eu te chamo Eu não vivo sem você Eu quero mandar um abraço pra toda a galera do Oeste Baiano Gusto Cascavel Um beijo pra todos vocês Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira numa brincadeira com a de leve Andava a toda velocidade Pra superar a saudade E andava junto a mim Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Eu também sou Filho do divino Eu também sou Filho do divino Compreendi Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Compreendi Que estava errado Que estava errado Que não se deve morrer por amor Esta saudade Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Que está errado Que eu fosse Que é um dos Que realmente O que é um homem Questão mais linda do meu jardim Que está acontecendo Ela saiu lá do meio do salão, me pediu eu não posso negar Me pediu pra tocar um forró, um forró para ela dançar Ei, ei, ei ô menino, dança sem parar ô menino Ei, 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 num forró eu também quero entrar já falei Ei, 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 ei ô menino, dança sem parar ô menino Ei, 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 num forró eu também quero entrar A moçada que tava assistindo, não aguentou começou a dançar Quando ela punei do salão, até os velhinhos gritavam de lado Deixa comigo Ei, ei, ei ô menino, dança sem parar ô menino Ei, 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 num forró eu também quero entrar já falei Ei, 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 ei ô menino, dança sem parar ô menino Ei, 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 num forró eu também quero entrar Ela saiu lá do meio do salão, me pediu eu não posso negar Me pediu pra tocar um forró, um forró para ela dançar Ei, 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 ei ô menino, dança sem parar ô menino Ei, 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 num forró eu também quero entrar já falei Ei, 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 ei ô menino, dança sem parar ô menino Ei, 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 num forró eu também quero entrar A moçada que tava assistindo, não aguentou começou a dançar Quando ela punei do salão, até os velhinhos gritavam de lado Deixa comigo Ei, 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 ei ô menino, dança sem parar ô menino Ei, 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 num forró eu também quero entrar já falei Ei, 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 ei ô menino, dança sem parar ô menino Ei, 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 num forró eu também quero entrar já falei Ei, 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 ei ô menino, dança sem parar ô menino Ei, 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 num forró eu também quero entrar Vou botar freca de venda nessa casa No contrário, terei que abonar na ala A mulher que eu amava foi embora E nessa casa não consigo mais morar E que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vende-se uma casa Dá-se pelo um beijo qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vou botar freca de venda nessa casa Ao contrário, terei que abandonar na ala A mulher que eu amava foi embora E nessa casa não consigo mais morar De que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vende-se uma casa Dá-se pelo um beijo qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Sem o amor dessa mulher Eu não vou morar sozinho